Obrigado! É duro acordar todo dia Sem um gole de café pra beber Sem café ela ainda dá pra passar Só não dá pra passar sem você E aí, eu te dê-lo, te dê-lo, te dê-lo, te dê-lo, te dê-lo, te dê, já A CIDADE NO BRASIL Eu peço a atenção de vocês, na história que eu vou contar Na colina eu plantei alegria Era dia e a planta ficou É duro acordar todo dia Sem um gole de café pra beber Sem café ainda dá pra passar Só não dá pra passar sem você E eu já, 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 já... A doce doce Balançou! Dá palminha da mão! A maior expressão musical O verdadeiro campeão 92, terríveis! Estúdio Júnior Som Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Menina do mar Menina do mar Menina do mar Menina do mar Tô louco de decor pra te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas a vida me leva no calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar Menina do mar Menina me leva Menina do mar Menina do mar Menina do mar Sou filho da terra Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua Não tem lua, não, não tem lua Menina do mar 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 Tô louco de decor pra te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas a vida me leva no calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar Menina do mar Menina do mar Menina me leva Menina do mar Menina do mar Menina do mar Menina do mar Sou filho da terra Aê, aô Aê, 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 aia, aia Aê, aô Aê, aê, aia, aia, aia Tô louco de decor pra te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas a vida me leva no calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar Menina do mar Menina do mar Menina me leva Menina do mar Menina do mar Menina do mar Sou filho da terra Eu, eu Estúdio perto do som Estúdio Júnior Som Nos pés de gol de pilar O mundo inteiro se encantou Na arte de gol de gol de mel O tempo conhece o tempo Mandela a palavra divina De cara a beleza civil e esplendor Já tu estás áfrica do sul Há sempre um negro gritando Eu sou africana, dererê Sou Willem de Salvador Sou um galê quando dança Sou play que ligado no gravador Africana, dererê Sou Willem de Salvador Sou um galê quando dança Sou play que ligado no gravador Existe quando o sol eles negam Que a ternura de um dia encontra Tambor esculturas e dança Sou um galê na rua A pão de cheixa Tem madeira que é terra Cativa, concorre, tativa, tripa, tripa, bolíma Sou teu reggae, teu fã, teu samba Quando aparece o cocô, puxar Africana, dererê Sou Willem de Salvador Sou um galê quando dança Sou play que ligado no gravador Africana, dererê Sou Willem de Salvador Sou uma galê quando dança Sou bem que ligado no gravador Estude o Roberto o som Equipe de som HP No sangue de Golgevila O mundo inteiro se encantou Na arte de Golge, Golgevel O tempo conhece o terror Mandela, palavra divina De cara, beleza, divina, esplendor Pra tantas Áfricas do Sul Há sempre um negro gritando Eu sou Africana, dererê Sou Willem de Salvador Sou um galê quando dança Sou play que ligado no gravador Africana, dererê Sou Willem de Salvador Sou uma galê quando dança Sou bem que ligado no gravador Africana, dererê Sou Willem de Salvador Sou um galê quando dança Sou bem que ligado no gravador Africana, dererê Sou Guilherme salvado Sou um gal è quant al dançar Sou деньги ligado ao gravador Africana larere Sou Guilherme salvado Sou買i ligado ao gravador Africana larere Sou Guilherme salvado Souadh Tol hay quant al dançar Sou деньги ligado ao gravador Quero sentir na palminha da mão Os meus amores bem fortes do Atlântico Arte Jovem Promoção Cala-te, boca, rapaz Cala-te, boca Está falando até demais Está falando até demais Por quê? Cala-te, boca, rapaz Cala-te, boca Está falando até demais Está falando até demais O pior trabalha muito Ganha salário, pega corrupção Eles caixam a fortuna Com passagem de avião Vejo o preço da comida Da saúde e da educação Chega dessa ladainha Chega dessa inflação Por quê? Cala-te, boca, rapaz Cala-te, boca Está falando até demais Está falando até demais Eu sei Cala-te, boca, rapaz Cala-te, boca, está falando até demais Está falando até demais Eu já fui considerado Um sujeito inteligente Mas não dá pra entender O que quer um presidente O país é muito rico Mas não sabe se explorar Dá espaço a terceiros E usar e abusar Por quê? Cala-te, boca, rapaz Cala-te, boca Está falando até demais Dança, mano, até demais Por quê? Cala-te, boca, rapaz Cala-te, boca Está falando até demais Está falando até demais Para-me, 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 Deus Seu povo chora Chora o menino, menina, senhores e senhoras Para-me, para-me, Deus Seu povo chora Chora o menino, menina, senhores e senhoras Assim Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Cala-te, boca, rapaz Cala-te, boca Cala-te, boca Está falando até demais Está falando até demais Galera esperta Galera esperta Nesse domingo Terríveis e Impacto 5 Palácio dos Esportes A partir das 10 da manhã Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê O reggae que a Bahia canta é Jamaica 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 E aê, aê, aê Jamaica O reggae que a Bahia dança é Jamaica 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 E aê, aê, aê É na ginga do pé É na palma da mão Que eu vou Pra onde você me levar É na ginga do pé É na palma da mão Seus cabelos que eu vou Pra lá de barriga É na ginga do pé É na palma da mão Que eu vou Pra onde você me levar É na ginga do pé É na palma da mão Seus cabelos que eu vou Pra lá de barriga Aê, aê, aê Oh, 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 oh Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê O reggae que a Bahia canta é Jamaica Jamaica Jamaica, aê, 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 aê O reggae que a Bahia dança é Jamaica Jamaica, aê, 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 aê É na ginga do pé É na palma da mão Que eu vou Pra onde você me levar É na ginga do pé É na palma da mão Com os seus cabelos que eu vou Pra lá de barriga Aê, oh, aê, oh Oh, 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 oh Aê, oh, aê, oh Aê, aê, aê Estúdio Cato Som Gravações e reproduções, hein Fita, cassete Terríveis Precisa me pedir um beijo Tenha calma que eu vou lhe dar Sussurrando nesse meu desejo Estou te amando pra você me amar Quando eu vi você dançando o reggae Também comecei a dançar No seu swing mora um gigado Me convidando pra amar Lá, lá, na, oê Eu pinto uma canção de amor Diga pra mim Eu pinto uma canção de amor Só pra você Eu pinto uma canção de amor Danço o reggae onde vou Eu pinto em bardo No swing do reggae o seu beijo Eu pinto em bardo No swing do reggae o seu beijo Pego em sua mão Pego em sua mão Posso te amar do meu jeito que for Pego em sua mão Pego em sua mão Posso te amar do meu jeito que for Lá, 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 oê Eu pinto uma canção de amor Diga pra mim Eu pinto uma canção de amor Só pra você Eu pinto uma canção de amor Danço o reggae onde vou Precisa me pedir um beijo Tenha calma que eu vou lhe dar Sussurrando nesse meu desejo Estou te amando pra você me amar Quando eu vi você dançando reggae Também comecei a dançar No seu swing mora um gingado Me convidando pra amar Lá, 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 oê Eu pinto uma canção de amor Diga pra mim Eu pinto uma canção de amor Só pra você Eu pinto uma canção de amor Danço o reggae onde vou Lá, 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 oê Eu pinto uma canção de amor Diga pra mim Eu pinto uma canção de amor Só pra você Eu pinto uma canção de amor Danço o reggae onde vou Eu pinto e bardo No seu swing do reggae Se eu vejo um gol Eu pinto e bardo No seu swing do reggae Se eu vejo um gol Pego em sua mão Pelo seu amor Posso te amar do meu jeito que vou Pego em sua mão Pelo seu amor Posso te amar do meu jeito que vou Lá, 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 oê Eu pinto uma canção de amor Diga pra mim Eu pinto uma canção de amor Só pra você Eu pinto uma canção de amor Danço o reggae onde vou Lá, 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 oê Eu pinto uma canção de amor Diga pra mim Eu pinto uma canção de amor Só pra você Eu pinto uma canção de amor Dança o reggae onde vou A poesia da vida tornou-se um sucesso popular Quando encontrei com um amigo, esse amigo é jaguar A poesia da vida tornou-se um sucesso popular Quando encontrei com um amigo, esse amigo é jaguar Termina com R, amor, não duvide do que vou falar Ele tá no Pelopé Florinho ou então no Afikamba Se tem amor, cante uma lucidão Se tem amor, cante uma lucidão Oh meu amor, cante uma lucidão Mas se você, mas se você quiser amor Não duvide do que vou falar Ele tá no Pelopé Florinho ou então no Afikamba Se tem amor, cante uma lucidão Oh meu amor, cante uma lucidão Se tem amor, cante uma lucidão Oh meu amor, cante uma lucidão A poesia da vida tornou-se um sucesso popular Quando encontrei com um amigo, esse amigo é jaguar Termina com R, amor, cante uma lucidão Ele tá no Pelopé Florinho ou então no Afikamba Se tem amor, cante uma lucidão Oh meu amor, cante uma lucidão Fui pesquisar, cante uma lucidão Se tem Beethoven, cante uma lucidão Tem o Serginho, cante uma lucidão Tem o Albonete, cante uma lucidão Tem jubileiro novo, cante uma lucidão Valeu, cara! Cante uma lucidão Se tem Marcinho, cante uma lucidão E tem o Wagner, cante uma lucidão Se tem Roberto, cante uma lucidão Tem jubileiro, cante uma lucidão Tem banda grafite, cante uma lucidão Banda montagem, cante uma lucidão Impacto 5, cante uma lucidão Raio de luz, cante uma lucidão Banda de góis, cante uma lucidão Grupo show de aqui mês de Natal Se tem amor, cante uma lucidão Oh meu amor, oh, oh, oh Se tem amor, oh, oh, oh Oh meu amor, oh, oh, oh Se tem amor, oh, oh, oh Oh meu amor Meus amores! Lançamento! Foi assim que eu te vi nos meus olhos Lua em flor, tua beleza é eterna É, teu corpo É, teu corpo É, teu corpo É, meu amor, oh, 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 oh Ó, oh, 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 oh É, meu amor, oh, 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 oh Véi, derrama teu seio em mim Me leva pra junto dos deuses Ó rosa tão linda de negros Num balançado garrinho Foi assim que eu te vi nos meus sonhos lindos Lua em flor, tua beleza é terra É, teu topo revela o homem entre céu e mar Foi assim que eu te vi nos meus sonhos lindos Lua em flor, tua beleza é terra É, teu topo revela o homem entre céu e mar Ouvi, ouvi o... É, teu topo revela o homem entre céu e mar É, teu topo revela o homem entre céu e mar É, teu topo revela o homem entre céu e mar É, teu topo revela o homem entre céu e mar É, teu topo revela o homem entre céu e mar Eu só pensava que você me valia feliz Deixei minha vida toda conduzida por você Acho que o mundo me condena É, teu topo revela o homem entre céu e mar É, teu topo revela o homem entre céu e mar Me beija, seu topo revela o homem entre céu e mar É, teu topo revela o homem entre céu e mar Oh, 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 oh Vamos lá gente, esquentando pra valer, terríveis a maior expressão musical, som estéreo Estúdio Júnior Som O som de Natal Fernandes Serigrafia A melhor impressão, valeu! A melhor impressão, valeu! A melhor impressão, valeu! Eu quero que você me leve, eu quero que você se entregue, sem mentir, sem pensar, só dizendo que sim e gostar de mim Me leve, me... Lefte! Lete! No, diga me! Lefte! Lefte! Le, 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 leve, 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 leve Eu te quero Eu quero que você me leve Eu quero que você se entregue Sem mentir, sem pensar Só dizendo que sim, que gosta de mim Eu quero que você me leve Eu quero que você se entregue Sem mentir, sem pensar Só dizendo que sim, que gosta de mim Leve-me, le-le-le-le-le-leve-me Leve-me, leve-me, leve-me Leve-me, le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le- É luz do meu ser A fonte mais pura do viver Será que é ilusão As batidas do meu coração Paiando no ar Tudo sabe ser de um ser Ao meu bem louvar Pois o meu eu e só você Amor Eu fico Nesse balanço Você vai comigo Amor, eu fico Amor Eu fico Nesse balanço Você vai comigo Amor Gostei de encontrar Estrela primeira do meu céu Precisa tu és Revelar teu rosto de nível Gostei de encontrar No deserto O encantador Te espero amanhã Te encontro lá em São Salvador Amor Amor Eu fico Nesse balanço Você vai comigo Amor, eu fico Amor Eu fico Nesse balanço Você vai comigo Tô na baranda Tô na baranda Amor Me pegar nos braços E vai pra cama Que eu vou Tô na baranda Amor Me pegar nos braços E vai pra cama Que eu vou Quis o meu ser A fontinha mais pura do viver Será que é ilusão As batidas do meu coração Bailando no ar Tudo sabe E esse de um ser Ao meu bem não vá Pois no meu eu Está você Amor Eu fico Nesse balanço Você vai comigo Amor, eu fico Amor Eu fico Nesse balanço Você vai comigo Amor Eu fico Amor 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 Eu fico Amor Eu fico Nesse balanço Você vai comigo Tô na baranda Amor Amor Me pegar nos braços Me leva pra cama Que eu vou Tô na baranda Amor Me pegar nos braços Me leva pra cama Que eu vou Amor Eu fico Eu fico Nesse balanço Você vai comigo Amor Eu fico Amor Eu fico Nesse balanço Você vai comigo Amor 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 Atenção galera Quero ver os meus amores Dando grito de guerra Ei! 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 Tripo dos Amirais Tripo dos Caiapós Tripo dos Carajás Vamos acender a foguete Fazer valeiros, atalho de paz Vamos acender a foguete Fazer valeiros, atalho de paz Tripo dos Amirais Tripo dos Caiapós Tripo dos Carajás Vamos acender a foguete Fazer valeiros, atalho de paz Vamos acender a foguete Fazer valeiros, atalho de paz Somos filhos do sol Somos filhos da mata Nosso povo é de fé De fé, nossa gente é bacata Somos do São José Não mata a foguete Não mata a foguete A foguete Com arcos e o braço Tribo dos Caiapós, tribo dos Carajás Vamos acender a fogueira e fazer valer o Tratado de Paz Tribo dos Andiraz, tribo dos Caiapós, tribo dos Carajás Vamos acender a fogueira e fazer valer o Tratado de Paz Somos filhos do sol, somos filhos da mata Nosso povo é de pé, de pé, nossa gente é pacata Somos do São José Não mate a mata, seu moço, Deus do panice que não Detentaremos o peito com arroz e brezes da capa e da mão Não mate a mata, seu moço, Deus do panice que não Detentaremos o peito com arroz e brezes da capa e da mão Não mate a mata, seu moço, Deus do panice que não Não mate a mata, seu moço, Deus do panice que não Não mate a mata, seu moço, Deus do panice que não Pra salvar a nação, pode crer meu irmão Ele vem, ele vem, ele vem Cadê a palpinha da galera? Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, 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 ele vem Neguinho, eu vou te levar Num reggae lá no Pelô Você vai ver o holô do meu lugar E aí vai me chamar de amor Neguinho, dessa feira eu tô Tô no compasso, tô curtindo a marcação Eu te suí, eu tô no cravo e desce bem E dói nesse reggae que eu vou mais além Quero te ganhar no reggae, neguinho Quero você toda minha Quero te ganhar no reggae, neguinho Quero te dar meu carinho Quero te ganhar no reggae, neguinho Quero você toda minha Quero te ganhar no reggae, neguinho Quero te dar meu carinho Eu te levar pro reggae lá no Pelô Você vai ver o holô do meu lugar E aí vai me chamar de amor Neguinho, dessa feira eu tô Tô no compasso, tô curtindo a marcação Eu tô no cravo e desce bem E dói nesse reggae que eu vou mais além Quero te ganhar no reggae, neguinho Quero você toda minha Quero te ganhar no reggae, neguinho Quero te dar meu carinho Quero te ganhar no reggae, neguinho Quero você toda minha Quero te ganhar no reggae, neguinho Quero te dar meu carinho Neguinho, eu vou te levar Pro reggae lá no Pelô Você vai ver o nosso tocar E aí um dia eu vou te chamar de amor Neguinho, até o sateiro eu tô Tô no compasso, tô curtindo a marcação Desse surdo tão caro e desse bem E gole desse reggae que eu vou mais além Quero te ganhar no reggae, neguinho Quero te dar deu carinho Quero te ganhar no reggae, neguinho Quero você toda minha Quero te ganhar no reggae, neguinho Quero te dar meu carinho Eu quero te ganhar, te ganhar no reggae Quero você toda minha Quero te ganhar, te ganhar no reggae Quero te dar meu carinho Tipos, eu não sofro, eu não sofro, não Afrika, oiê, no meu coração Tipos, eu não sofro, eu não sofro, não Afrika, oiê, no meu coração Estúdio Júnior Som O som de Natal Terríbeis Mistério Arte Jovem Atlântico É uma verdadeira multidão Terríbeis Tipos, eu não sofro, eu não sofro, não Afrika, oiê, no meu coração Tipos, eu não sofro, eu não sofro, não Afrika, oiê, no meu coração E na lagoa tua parta Tá fome de uma fonte, uma fórmula Na lagoa tua parta Tá fome de uma fonte, uma fórmula O Lodum vai, o Lodum vai Vai sumir do pergóriu O Lodum vai, o Lodum vai Vai servir do seu caminho Sensual e bem-deixante Irunviou Ivane ficou a nossa dor Embora e ferrou epidemia Mais a vida continua a cada dia Sensual e bem-deixante Irunviou Ivane ficou a nossa dor Embora e ferrou epidemia Mas a vida continua a cada dia De dança eu não sofro, não sofro não Vai ficar olhando o meu coração De dança eu não sofro, eu não sofro não Vai ficar olhando o meu coração E na ahora tua pai até É fome de uma flor, de uma flor mulher E na lagoa do Abaete É fome de uma flor, de uma flor mulher O Lodum vai, o Lodum vai Vai subindo pelo rio O Lodum vai, o Lodum vai Vai subindo o seu caminho Sem sua libertajante Ilúbilo, Ivone ficou amassado E clare pelo epidemia Mas já vai continuar cada dia Oi, que oi, que oi, que oi Que oi, que oi, que oi Vai, que oi, que oi Que oi, que oi Que oi, que oi Perdoa um som Derríveis O Lodum vai, o Lodum vai Vai subindo pelo rio O Lodum vai, o Lodum vai Vai seguindo o seu caminho O Lodum vai, o Lodum vai Vai subindo pelo rio O Lodum vai, o Lodum vai Vai seguindo o seu caminho Oi, que oi, que oi Que oi, que oi Que oi, que oi Eu também vou dançar as mãos de Deus Eu também vou dançar as mãos de Deus Eu também vou dançar as mãos de Deus Dança lá na sonda, soludo Eu vou também Dança lá na sonda, superou Eu vou também Com meu amor 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 Na palminha Com meu amor 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 Com meu amor